Os pescadores profissionais e aquicultores interessados em cursos de qualificação contam com mais 20 mil vagas no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Quem tem as informações ao vivo pra gente é o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João Pedro. É isso mesmo, Renata. Boa noite a você e boa noite a todos. Aproximadamente metade das mais de 20 mil vagas que vão ser abertas nesse segundo semestre vão ser oferecidas para a região Nordeste. A segunda região que tem o maior número de vagas oferecidas é a Norte, são cerca de 8 mil. E em seguida vem a região Sudeste com cerca de 6 mil. Os cursos têm cargas horárias que variam de 160 a 360 horas e as inscrições são gratuitas. Quem está aqui com a gente vai explicar melhor esse assunto é Kelvin Lopes, secretário substituto do Ministério da Pesca e Agricultura. Bom, quais os cursos que estão sendo oferecidos, eles vão qualificar esses pescadores em que sentido? Boa noite. Boa noite. Esses cursos que é vindo do Pronatec, que o Pronatec é um programa do Ministério da Educação e nós, Ministério da Pesca, temos um acordo de cooperação com eles. São 12 distintos cursos aí, dentro da área de pesca e agricultura familiar. Dentro desse hall de cursos, nós temos o curso de criação de peixes e tanques escavados, criação de peixes em tanques rede. Nós temos o condutor de turismo de pesca, nós temos o pescador profissional, nós temos o curso para o beneficiamento do pescado. Isso, o curso de beneficiamento serve tanto para a agricultura quanto para a pesca extrativista. E nós temos, como falei antes, o pescador profissional, né? Esses cursos aí são espalhados com um direcionamento maior por norte e nordeste porque nós temos um maior número de pescadores tanto no norte como no nordeste. Então, essa qualificação é muito interessante e é direta aos pescadores e agricultores familiares. Alguns, para a maioria dos cursos, não é preciso ter uma escolaridade avançada, só ter, só ser, a, 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 não ser analfabeto, né? E é livre de inscrição, ou seja, não tem taxa nenhuma de inscrição. Bom, obrigado pelas informações, secretário substituto. E, para fazer a inscrição, o pescador deve ir a uma das superintendências regionais da pesca e aquicultura. No site do Ministério da Pesca e Aquicultura tem todos os contatos e endereços desses órgãos. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, João Pedro, pelas informações. Obrigada, João Pedro, pelas informações.